CAPÍTULO XII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS Artigo 68. A Secretaria de Fazenda e Planejamento poderá celebrar acordos com a União, as Unidades Federadas, ou os Municípios, bem assim com seus órgãos ou entidades da administração pública, ou com instituições privadas, objetivando. Inciso I. Cooperação Técnica Inciso II. Intercâmbio de Informações Econômico-Fiscais Inciso III. Interação nos Programas de Fiscalização Tributária Inciso IV. Capacitação e Treinamento de Pessoal Inciso V. Programa de Aperfeiçoamento e Especialização em Administração Tributária Inciso VI. Cursos de Graduação e Pós-Graduação nas Áreas de Interesse do Órgão Inciso VII. Pesquisa Econômica Aplicada Artigo 69. Para todos os fins de direito, integram esta lei, no que não forem com ela incompatíveis, os atos vigentes que atribuam à contribuinte, a responsabilidade pela retenção e pagamento do imposto, na condição de substituto tributário. Artigo 70. Enquanto não fixados os percentuais da margem de valor agregado, de que trata o § 4º do artigo 6º, aplicar-se-ão aqueles decorrentes de convênios e acordos celebrados pelo Distrito Federal com outras unidades federadas e ratificados pela Câmara Legislativa, na forma do artigo 131, e do § 6º do artigo 135 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Artigo 71. A Secretaria de Fazenda e Planejamento, atualizará as remissões feitas por esta lei aos códigos da NBM barra SH, sempre que houver alteração levada, a efeito pela autoridade competente. Artigo 72. Na administração do ICMS, aplicar-se-ão, no que couber, as normas contidas na Lei Complementar nº 4, de 30 de dezembro de 1994, o Código Tributário do Distrito Federal. Artigo 73. A administração do imposto sobre serviços e SS aplica-se, especialmente, o disposto nos artigos 40, 45, 47 a 51, 61 a 68, e, supletivamente, no que couberem, as demais disposições desta lei. Artigo 74. O Poder Executivo veiculará a campanha institucional de esclarecimento ao consumidor acerca dos impostos incidentes sobre mercadorias e serviços, e das características relativas aos documentos fiscais e quanto à obrigação do contribuinte de emitir, e entregar o documento fiscal, ainda que não solicitado. Parágrafo único. A campanha de que trata este artigo, será estendida obrigatoriamente aos estabelecimentos de primeiro e segundo graus da rede oficial de ensino, e, facultativamente, à rede particular, inclusive com a adoção da disciplina Educação Tributária no currículo escolar. Artigo 75. Sem prejuízo do disposto no artigo 106 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional, a multa moratória prevista no artigo 65, inciso 1º, a, tem aplicação retroativa quando a norma vigente à época do vencimento do imposto com mini-penalidade mais severa. Artigo 76. O Poder Executivo, na forma e nas condições que estabelecer, poderá dispensar a Constituição, ou ajuizamento de créditos tributários até o limite de R$ 200,00 por tributo, ou, observado o mesmo limite, cancelá-los. Artigo 77. Fica o Poder Executivo autorizado a estender aos contribuintes do imposto sobre serviços e SS, sob a forma de compensação com o imposto devido, o benefício fiscal de ICMS relativo à aquisição de leitor óptico e impressor de código de barras, e de equipamentos emissores de documentos fiscais, observada a vigência, os percentuais, as condições e os requisitos estabelecidos em convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária com FAES. Artigo 78. O Poder Executivo baixará as normas complementares necessárias ao fiel cumprimento desta lei, respeitadas as condições e normas legais relativas ao imposto. Parágrafo único. As alterações ao regulamento do imposto serão numeradas cronologicamente, de forma a facilitar o acompanhamento, a consulta e a consolidação da legislação. Artigo 79. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de. Inciso I. 16 de setembro de 1996. A. A não incidência do imposto sobre operações, que destinem ao exterior mercadorias, de que trata o inciso I do caput e parágrafos 1º e 2º do artigo 3º, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, bem como sobre prestações de serviço para o exterior. A. A manutenção do crédito fiscal relativo a essa entradas de bens ou mercadorias para integração ou consumo em processo de produção de mercadorias industrializadas, inclusive semi-elaboradas, destinadas ao exterior. Inciso II. 1º de novembro de 1996. O crédito correspondente à aquisição de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e o correspondente à entrada de bens do ativo permanente. Inciso III. 1º de janeiro de 1997, relativamente ao transporte aéreo e à majoração das alíquotas previstas no artigo 18. Inciso IV. 1º de janeiro de 2001. A linha A. O crédito relativo à entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando a linha 1 for objeto de operação de saída de energia elétrica. A linha 2. Consumida no processo de industrialização. A linha 3. Seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção destas sobressaídas ou prestações totais. A Línea B. O crédito relativo ao recebimento de serviços de comunicação utilizados pelo estabelecimento. A Línea 1. Ao qual, tenham sido prestados na execução de serviços da mesma natureza. A Línea 2. Quando sua utilização resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção destas sobressaídas ou prestações totais. Inciso 5º. 1º de janeiro de 2020. A Línea A. O crédito relativo à entrada de energia elétrica no estabelecimento, e o relativo ao recebimento de serviços de comunicação utilizados pelo estabelecimento, nas demais hipóteses não previstas nas Líneas A e B do inciso anterior, respectivamente. A Línea B. O crédito fiscal relativo à entrada dos demais bens destinados ao uso ou consumo do estabelecimento, a que se refere o artigo 32. Parágrafo 1º. A partir de 16 de setembro de 1996, os saldos credores acumulados por estabelecimentos, que realizem operações ou prestações destinadas ao exterior, de que tratam o inciso I do artigo terceiro, e seu, podem ser, na proporção que estas saídas, representem do total das saídas realizadas pelo estabelecimento. Inciso I. Imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento deste, no Distrito Federal. Inciso II. Transferidos pelo sujeito passivo a outros contribuintes do Distrito Federal, mediante a emissão, na forma do regulamento, de documento que reconheça o crédito, havendo saldo remanescente. Parágrafo II. Os saldos credores de que tratam o parágrafo anterior, acumulados em 31 de dezembro de 1999, que não tenham sido compensados ou transferidos, na forma de seus incisos I, e segundo até 31 de julho de 2000, poderão ser transferidos a outros contribuintes do Distrito Federal, observado o disposto no parágrafo seguinte. Parágrafo III. A transferência do saldo acumulado, de que trata o parágrafo anterior, será precedida de requerimento do interessado à administração tributária, na forma do regulamento, que, reconhecendo a existência desse crédito, determinará a quantidade de parcelas para compensação. Parágrafo IV. Os demais saldos credores oriundos de operações ou prestações não citadas no parágrafo I, poderão ser aproveitados pelo contribuinte, ou transferidos por ele a outros inscritos no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, desde que a transferência seja previamente autorizada pela Subsecretaria da Receita da Secretaria da Fazenda, observando-se, entre outros termos e condições estabelecidos no regulamento, o seguinte. Inciso I. O montante de crédito transferido, deverá ser compatível com o fluxo de entrada e de saída de mercadorias, e também com o estoque do estabelecimento, que está efetuando a transferência do crédito, devidamente registrado nos livros fiscais próprios. Inciso II. Os contribuintes envolvidos na operação de transferência de crédito, deverão estar em situação cadastral absolutamente irregular perante a Subsecretaria da Receita, especialmente quanto ao recolhimento dos tributos de competência do Distrito Federal. Artigo 80. As atuais alíquotas do imposto, que foram objeto de majoração por esta lei, permanecerão em vigor até 31 de dezembro de 1996. Artigo 81. Ressalvadas as leis número que o ATRO 12, de 15 de janeiro de 1993, e número 1.166, de 22 de julho de 1996, ficam revogadas as disposições em contrário, observado, em relação a s alíquotas do tributo, o disposto no inciso III do artigo 79, e no artigo 80 desta lei. Legenda Adriana Zanotto